Parece crack, crack, mas é só insegurança Fui nessa cabeça e os bico cansa Expressa, é claro, cansa Whisky neon, pouca luz, ela dança Tô eu e meus demônios como sempre, os de sempre Cigarro, uma da quente, sem fé Tudo que fala mente, fundo do poço, osso, dono da docente Amor, busquei tipo samba, dolente, a luz camba Pé na bamba, dependente, uma cruz no plexo Reflexo, tempo e mente, por entre os dedos a vida ia Pique água na pia, fria, ave maria, mano Um ser humano, estado desumano, suado humano Qual orixá me passa um pano, dois mil e doze É o mundo se acabando, e foda-se Amizem que o céu está ruim O que é pior, chegar no fundo, ou continuar caindo Quando os infernos cruzei, passei Sem anjo pra cantar Quando o mar atravessei, segui Sem luz pra guiar Ouvindo só, click, 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 click Um 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 polícia aqui, mata mais que Dusty G Assassinos free, povo calmo como Kennedy Dieto tipo NG, pico treme-se, vem aqui Ainda somos public enemy É um, dois, pra explodir, link do remir E bum, acabou, sem sum de câmera ou da câmara, pô É o que chega pra nós, quebrada É bomba de efeito moral de quem não tem moral pra falar nada Coturnos escuros, sóturnos futuros Um turmo nos muros, me infurdo e juro Que vou comprar com juros, sou jogo duro Sem furo, puro, aturo, naturo Seguro eu me curo, contra os ideal obscuros Do governo, cartel ou canto Meu papel é ensinar o povo a dizer Sem abrir pernas como quem dança Cancana, nós cabe O dia inimigo do povo E o caçado Queimam favelas, controlam a mídia e distorcem a informação Seu mandato tem dias contadas Nossa luta não Quando o mar atravessei, segui sem luz pra guiar Queimam favelas, controlam a mídia e distorcem a informação Ouvindo sua Ouvindo sua